Conheça já a School Gamers, a maior loja de jogos em mídia digital do Brasil, há mais de 4 anos selecionando os melhores jogos para Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e Nintendo Switch. Tudo isso por um precinho super bacana que você ainda pode parcelar, com garantia vitalícia e entrega super rápida também. Então clique já no link do WhatsApp que está na descrição e fale que veio pelo canal do MaxPlayGames e garanta um desconto de 10% da sua primeira compra. Então corre lá e garanta já o seu game favorito pelo menor preço. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal MaxPlayGames, quem fala com vocês é o MaxPlayGames. E galera, como prometido, hoje estaremos fazendo uma análise dessa luminária sensacional que foi enviada pela MK Displays. Mais uma vez, agradeço a todos os produtores da MK Displays pela parceria com a gente e por me enviar esse presente maravilhoso. Então vamos lá, vamos para as primeiras impressões e análises dessa luminária que é sensacional galera. Vamos lá, primeiramente ela é toda em 3D, como posso dizer, ela é feita com impressora em 3D, se não me engano, toda em acrílica. Ou seja, o que torna seu acabamento sensacional e com brilho muito incrível. Vocês podem ver aqui, olha o reflexo ali ó. Vocês podem ver, essa daqui é a tela do meu computador, são ambas as telas ali. E vocês conseguem ver o reflexo dela aqui na luminária, tá? Detalhe, essa daqui é uma luminária do The Last of Us, certo? Porém, a MK Displays oferece diversas opções galera. Tanto luminárias ali do Playstation, do Xbox, Sonic, The Last of Us, Resident Evil, entre outras. Tem diversas opções lá no Instagram deles, tá? Porém, eles me enviaram dessa vez aqui, foi essa daqui do The Last of Us. E cara, eu estou apaixonado. Nem, eu nem acendi isso daqui ainda, nem liguei. Como vocês viram no vídeo anterior sobre o unboxing, eu nem acendi nada, nem liguei nada. E já estou gostando. Olha isso aqui, a espessura dela. É uma luminária grossa, ou seja, muito resistente, muito bonita, muito bem acabada. Todos os detalhezinhos aqui certinho, olha. Aqui você passar o dedo, você sente o áspero, né? Que foi da escrita, onde está escrito The Last of Us e tal símbolo dos vagalumes aqui. E aqui embaixo você consegue ver, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, os LEDs, né? Aqui a gente consegue ver os LEDs, o acabamento muito bem feito. Né? Não sei, eu não vou tentar, né? Mas não sei se isso aqui é removível. Acredito eu que não. Então, é para deixar assim de pé, tá? Ele vem todo em, como eu já falei, o material dele é todo acrílico. Eu não estou vendo aqui se ele vem, assim como o suporte de parede que eu vou mostrar para vocês depois. Eu não sei se ela vem com alguma coisinha. Algum... Uma película, né? Para removermos aqui. Mas isso é indiferente. Aqui temos a base dela, né? Ela vem com esses quatro pezinhos emborrachados aqui. Para você apoiar aí na sua mesa, para ele ficar bem bonitinho. Não ficar, né? Riscando a sua mesa. E galera, a gente tem que ir para o que interessa, né? A gente tem que ir lá e ligar isso daqui, né? A gente precisa ligar. Vamos colocar aqui na mesa primeiramente. Né? Esse daqui, galera, vai deixar o seu setup sensacional, tá? O que eu vou fazer aqui? Primeiramente, eu vou pular aqui para o outro lado. Deixa eu puxar até o meu microfone para cá. E eu vou, né? É... Engatar ali essa tomada. Eu acho que antes disso, vamos mostrar essa tomadinha para vocês certinho. Ela vem aqui muito bem arrumadinha, tá? É uma tomada aqui 12 volts, 1.5 amperes. Ela é... Deixa eu ver... Bivolt. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar para vocês verem. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vocês não vão conseguir ver, mas bem aqui em cima ela está 110 e 240, ou seja, 110 e 220 volts, no caso, né? Que seria bivolt, tá? Muito bonita, ela é meio grandinha. Boa. Muito bem acabada. Tem o produto... Venho com um elastiquinho aqui para a gente... Vamos tirar já, né? Para a gente fazer o desencapamento. Aqui para a gente poder estar ligando a nossa luminária e ver como que ela fica aqui acesa, tá? Ela tem uma aparência de ser muito forte, bem boa e que ilumina bem, tá? Vem com esse elastiquinho aqui, a gente já removeu. Vamos deixar o elastiquinho aqui do lado. Tirar ele do nosso cenário aqui, né? Para não ter perigo de... Estragar o nosso cenário aqui. Vamos tentar focar um pouco mais na luminária ali. Perfeito. Conseguimos focar bem mais na luminária ali agora. Beleza. Galera, aqui vem o cabo, né? É um cabo grande também. É bom porque você pode colocar em uma tomada que esteja distante ali no seu setup. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Nossa! Deve dar aqui mais ou menos, galera, um metro e meio de fio. É bem grande, galera. Vejam só o tanto de fio até chegar aqui. Tá? Então eu vou ligar ela aqui na tomada. Deixa eu passar aqui na frente. Um pouquinho. Eu vou tentar ligar ela aqui. Vamos lá. Beleza. Consegui engatar. E agora vamos para o tudo ou nada, né? Vamos aqui. Nossa! E ligamos. Só engatar ali, galera. E olha isso daqui. Olha isso, galera. Agora sim eu vou mostrar para vocês mais de perto. Olha, ela está toda ligada aqui. Olha a iluminação. Fica muito boa. Ali, The Last of Us. E olha, até reflete ali embaixo. O brilho está bem alto, tá, galera? Ela é bem forte mesmo. Ela clareia bem. Eu vou apagar a luz aqui para vocês verem. Eu vou deixar ela aqui no meu setup. Vou passar o fio aqui dela por trás do meu monitor. Passa lá. Isso, meu querido. Fica aqui. Eu vou deixar ela aqui para vocês verem. Deixa eu ver se está pegando ali. Está pegando. Então eu vou apagar a luz agora, tá? Vou apagar a luz aqui. Deixa eu pegar... Vou apagar a luz aqui para me apagar a luz certinho. Eu vou apagar a luz agora aqui, tá, galera? Apaguei a luz. E está a luz do ring light ligada ainda, tá? Eu já vou desligar a luz do ring light para vocês verem também. Ela bem no escuro mesmo. Olha só. Ela clareia muito bem, galera. Muito bem mesmo. Olha só. Eu vou tentar aproximar ela aqui para vocês agora. Puxar ela por cima aqui. Né? Aí. Olha isso, galera. Olha essa luminária. Que coisa mais linda. MK Displays. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sensacional. Muito bonita. Muito bem feita. Olha isso aqui, galera. Eu vou deixar aqui para vocês verem. Detalhe. Ainda está ligada de todos. Vou desligar meus monitores para vocês verem. Desligar esse monitor. E vou desligar esse monitor. Para vocês verem somente a luminária. Ligado. Olha só. Que coisa mais bonita, hein? Linda demais, galera. Isso daqui dá um toque especial para o seu setup. Né? Deixa eu puxar os fios aqui por trás certinho. Deixar ela aqui atrás bonitinha. Deixar ela aqui na frente do meu monitor. Vou ligar os monitores de volta para vocês. E vou acender as luzes, né? Vou desligar primeiramente a luz aqui do ring light. E ela está lá, cara. Olha, ela brilha demais, galera. Muito forte. Muito forte mesmo. Muito bonita, galera. Muito bonita mesmo. Só um momentinho que eu vou acender a luz aqui agora, tá? Pronto. Prontinho. Já acendi a luz aqui. Tudo tranquilo. E essa é a nossa luminária, galera. Luminária sensacional. Como eu falei para vocês, a MK Displays, eu vou tirar agora. Vou desligar ela aqui. É muito fácil, tá, galera? É só plug and play, ó. Desengatou. Ela já apaga. E perfeito. Como eu falei para vocês, eles têm diversas opções luminárias, tá? Luminárias do Sonic, luminárias do Resident Evil, The Last of Us, da PlayStation, do Xbox, da Nintendo, entre outros também, né? Logicamente que talvez, se você entrar em contato com eles, tirar alguma dúvida com eles, talvez não tenha uma foto, por exemplo, ah, vocês têm a luminária, por exemplo, vamos supor aqui, do Goodall4. Caso você não tenha encontrado lá no Instagram deles, pergunta, e eles vão responder vocês certinho, que provavelmente eles devem ter, tá? Eu gostei muito dessa luminária, achei muito bem feito o acabamento dela, olha, muito bonito o reflexo que ela tem, a qualidade do produto, você consegue perceber que é um produto resistente pela espessura das peças, olha, tanto o acrílico, tem uma espessura boa, uma fixação muito boa, quanto a luminária também, tem um acabamento muito bem feito. Os cantos dela são arredondados, como vocês podem ver, vem com esses pezinhos aqui, emborrachadinhos, para a melhor sustentação ali na bancada, e é bem compacta, tipo, compacta, que eu quero dizer, depende muito do seu ambiente, né? Essa daqui, por exemplo, do Elastia Fuzz, é uma luminária grande, né? Mas eles têm diversos tamanhos, tem luminárias que podem ser menores, tem luminárias que podem ser até maiores, né? Isso aqui é um tamanho meio que médio, mas que para mim vai servir muito, muito, muito mesmo, ainda mais eu que sou apaixonado por Elastia Fuzz, a gente está fazendo uma série aí no canal, vocês sabem disso, e eu gostei demais. E aí, o que vocês acharam dessa luminária e dessa nova parceria aqui no canal, tá? Galera, link para a compra dessa luminária vai estar no primeiro comentário fixado, não, na descrição, juntamente com o link do Instagram, da MK Displays, e também com o link de alguns outros produtos que eu vou deixar lá para vocês também, beleza? Então, essa daqui é a luminária que foi enviada aqui pela MK Displays para a gente, como eu já falei para vocês, tem diversos modelos, diversas opções, entra no Instagram e dá a MK Displays que está na descrição e procura, que vale muito a pena. Galera, olha, essa luminária, é só você plugar isso daqui, vocês já viram que é muito fácil de ser ligado, engatou na tomada, lembrando que ela é bivolt, olha, nem vou encaixar direito, só encostar, ela já liga, e galera, é muito linda, vocês estão vendo isso daqui, vou tentar focar nela ali, é sensacional, galera, olha isso daqui, é muito bonito. Então, galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, e segue lá no Instagram, a MK Displays, a nova parceira aqui do canal, porque os produtos dos caras, são sensacionais, olha isso daqui, olha esse acabamento, tem como não ficar lindo, seu setup com uma luminária dessa? Lembrando, como eu já falei, diversas vezes nesse vídeo, estou falando de novo, opção de luminária, é o que não falta lá na MK Displays, Good of War, The Last of Us, President Evil, entre diversas outras opções luminárias, e não só luminárias, como vocês viram, que eles mandaram para a gente, suporte para console, para pôr seu console na parede, tem suporte de mesa, tem suporte para você colocar os seus jogos, no seu Nintendo Switch, entre muitas outras coisas, corre lá no Instagram da MK Display, e conheça essa empresa sensacional, que vai deixar o seu setup ainda mais bonito, beleza? Então é isso aí, muito obrigado, valeu, falou, e até mais, valeu! Tchau, 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 tchau,